Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo, e dessa vez, o último vídeo do ano né cara, quem diria aí, enfim, chegamos no final do ano, 1k véi, cara que é muita coisa né, vocês podem achar que não né cara, mas no início do ano cara, tipo assim, eu achei que não ia ser, não ia bater, isso do ano não é, isso do ano também cara, eu achei que não ia bater isso tudo, pelo menos só aqui no canal, tá ligado, eu fazendo um conteúdo de play 2, que foi o que fez o canal crescer, tá ligado, mas mesmo assim, eu achei que não ia chegar até aqui, porque até, tipo assim, eu fiquei de outubro a março, tá ligado, durante esse tempo todo, eu ganhei só 100 inscritos, tá ligado, e de março, até agora, em início de dezembro, ganhamos 1k, tá ligado, então, 900 inscritos em poucos meses aí, 9 meses, mais ou menos, 900 inscritos, tá ligado, então, eu queria agradecer mesmo vocês aí, por 1k, porque, o nego pode falar que não é muita coisa, tá ligado, mas, um dos maiores youtubers do Brasil hoje, é youtuber gamer, pode ser até que muitas pessoas não gostem, tá ligado, mas, o resendível mano, é, ele, sei lá, ele falou que uma vez que, eu não sei se é verdade, mas, ele falou uma vez, que em um ano cara, no canal dele, tinha 700 inscritos só, é, só 700 mano, e se em um ano eu conseguir bater 1k, tá ligado, Então, já é muita coisa, velho, é muita coisa, na verdade, eu tava com 800 e pouco, não lembro, em um ano do canal, eu tava com 800 e pouco inscritos, e, tal, comparado ele, já é, né, muita coisa, mas, é, quase impossível crescer igual ele, já que meu conteúdo é muito inferior, e, também, estamos numa época no YouTube que é difícil crescer, tá ligado, então, Mas, mesmo assim, mesmo assim, cara, mesmo assim, é uma coisa muito absurda, tá ligado, então, é isso, cara, vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no último vídeo, né, Inclusive, também, queria parabenizar o The Gaming, que, há pouco tempo atrás, eles chegam a 1k inscritos também, estão crescendo juntos, sim, cara, que isso, hein, é nóis, mano, então, vamos lá para as perguntas, mano, Lá no último vídeo, eu pedi pra vocês, deixarem lá nos comentários, ou lá no Facebook também, no Facebook teve duas, né, então, eu vou responder aqui, A primeira lá no Facebook, que foi do Gabriel Pablo, beleza, e ele perguntou, quando, se eu, quando eu acabar a série dos Mostolatos do PES 2014, E se eu pretendo trazer uma, do, né, de um PES, que tenha PET, o time brasileiro, cara, eu pretendo sim, é, só que, vai ser, vai demorar, tá ligado, vai demorar um tempo, Porque, até terminar essa série dos Mostolatos aí, se eu me aposentar, tá ligado, mostrando pra vocês, é uma coisa que vai demorar bastante, então, sei lá, Talvez, na época, ela tiver, PES 2018, né, ou, PES 2019, não sei, mas, se eu continuar com a frequência que tá, é bem, é bem provável que eu termine ainda, Até outubro, mais ou menos, do ano que vem, é, só trazer, pelo menos, aí, mais três vezes por semana, né, mas, eu não, acho que eu não vou, Mostar me aposentando, não, sei lá, vou, até enjoar o, paro, a série dos Mostolatos, beleza, aí eu começo uma outra, mas, mesmo assim, não vai ser seguido, Senão, vai ser muito, repetitivo, né, mas, aí, uma coisa que eu não posso negar, que foi os Mostolatos, que, deixou meu canal em alta, né, mas, tá aí, Sua pergunta respondida, agora, vamos lá pro YouTube, cara, o KawanJP, acho que é o Kawan Junior, né, Junior, alguma coisa, ele perguntou quantos anos eu tenho, mano, eu tenho 18, O S Game perguntou, qual é a sua meta de inscritos para o seu canal, em 2017? Cara, eu não tenho meta exata, tá ligado, mas, eu só quero que, cresça, mas, que sejam os inscritos verdadeiros, tá ligado, Eu quero que, aqueles que, assistem o vídeo, se for pra somar, só pra somar e ficar aí, ah, sem fazer nada, não quero, tá ligado, Só quero, escrito verdadeiro, não precisa ser muito, precisa ser, um número exato, tá ligado, só quero, os inscritos verdadeiros, né, O Caio Rodrigo, perguntou, eu vou fazer uma Master League, jogando campeonato inglês no Play 2, valeu, Salve pra você, mano, então, sei lá, acho que eu vou fazer uma, Master League no Bom Apet, tá ligado, tá ligado, tá, Eu não tava pensando aqui, tava falando até um tempo atrás, no vídeo do Master Lato, né, que eu ia fazer, Acho que, a próxima Master League que eu fizer, vai ser no Bom Apet, não no Bom Apet, beleza, Cara, eu te conto, ele perguntou, mano, se eu pretendo trazer algum vídeo, de jogos das antigas, tipo, retrô, Mano, eu acho que, quando eu criei o canal, eu tive a intenção de fazer isso, tá ligado, Trazer jogos, tipo, é, Super Nintendo, Super Nintendo e Play 1, todos os consoles que eu, tipo assim, Eu jogava quando eu era pequeno, Super Nintendo eu não jogava quando eu era pequeno, mas, Um retrô aí eu gosto, tá ligado, eu jogava naquele emulador que tinha de Play 2, que vinha mil jogos de Nintendo, Eu gostava caramba, às vezes eu jogava com meu irmão, Mortal Kombat, Super Mario, é, entre vários outros jogos, né, É bem divertido, salve pra você, canal eu te conto, mano, grande parça, ele mora aqui na minha cidade, velho, Quem quiser entrar no canal dele, vou até ir na descrição, vou deixar, dele do S-Game também, S-Game, porque, vive pedindo pra eu divulgar ele, mas, nunca divulguei ele, Então, vai deixar o canal do S-Game e do canal, eu te conto, é nóis, mano, O cara, eu vim pra jogatina, perguntou, qual o atacante do mundo, Ahn, e qual o seu maior sonho aqui no YouTube, velho, Cara, meu maior sonho já tá sendo realizado, tá ligado, ser reconhecido pelo meu conteúdo, velho, É, e não é nada melhor, não é nada mais gratificante do que isso, tá ligado, Nem ficar no topo e ser maior de todos, tá ligado, mas, ser reconhecido pelos, sei lá, Seus próprios inscritos e, pelo seu próprio conteúdo, isso que é bom, tá ligado, gosto muito disso, E, qual o atacante do mundo, cara, claro que, Messi, né, cara, não tem jeito, Se você não acha que é o Messi, ou você é madridista, ou, você não conhece o argentino, cara, Porque, falar que o Messi, o Cristiano Ronaldo pode até, até ter sido o melhor do ano, Mas, o Messi ainda continua sendo, o melhor do século, mano, Não sei quem falou essa frase, mas, o que bem mesmo, tá ligado, é verdade, E, valeu, mano, é nóis, salve pra você, vem pra jogatina, Mateus Soares perguntou, qual o melhor jogador que você já viu jogar, manda um salve pra mim, Cara, então, como eu acabei de falar aí, né, É, o Lionel Messi, mais jogador que eu já vi jogar, E, salve pra você, Mateus Soares, é nóis, O Wesley Grossinema perguntou, você mora com seus pais, tem irmãos, tamo junto, valeu, salve, Wesley, Ele, é, mora com cinco, é, com meus pais, e tem os, quatro irmãos, tá ligado, Quatro, cara, até perdi as contas, já, Não, são três, desculpa, três irmãos, É que, eu fico confundindo, fico me colocando, também, aí eu fico falando quatro, é nóis, É, o Dani Futebol perguntou se você gosta de Super Osa, cara, Então, o único anime que eu assisto no momento, cara, é o Naruto, só isso, Mas, o resto, tipo assim, não é que eu não tenho tempo, Mas, eu não gosto muito de assistir outros animes, porque é muito clichê, tá ligado, Eu acho que Naruto é mais, mais da hora, assim, Mas, na época, eu assistia até, Cavaleiros Odíacos, assistia Hunter vs Hunter, Tinha um monte de anime que eu gostava, É, o Super Campeões, também, que é de futebol, cara, eu acho muito da hora, Mas, eu nunca vi esse Super Osa, não, cara, Vou dar uma chance e vou dar uma olhada depois, valeu, É nóis, Dani Futebol, O The Game, grande The Game, velho, parabéns pra você, Chegum Kai, também, né, nóis, Por quantos anos você perdeu o bebê, mano, Então, eu acho que, assim, é uma pergunta muito interessante, né, mas, Ah, 12, mano, perdi pro 12 anos, Oxa, é nóis, The Game, salve pra tu, mano, Tô de zoa, Douglas Nascimento, Olha o outro Dodô aí, Perguntou se eu gosto mais de FIFA ou de PES, PES, Mega Cabelos, Você vai melhorar a qualidade do... Mega Cabelos, Ah, você vai melhorar a qualidade dos seus vídeos, Ou vai ficar um tempo, um tempo, uns tempos, né, Uns tempos com essa qualidade de vídeo, Você pode trazer, Ou você pode fazer vídeos de BO2 no PS3, Então, cara, eu não gosto muito de jogo de FPS no console, não, né, cara, Mas quem sabe aí um dia que trazer, Quando tiver com PC melhor, tá ligado, Quando tiver com PC melhor, eu trago, Aí, os jogos de BF, Ou, até Call of Duty também, né, É, Na época aí que eu tiver um PC melhor, tá ligado, Aí eu trago pra vocês, Mas no PS3 é bem provável que eu não traga jogos de tiro, cara, Porque eu não gosto de jogar FPS na manete, não, mas, Vou dar uma chance, quem sabe aí, É, e eu pergunto se eu melhorar a qualidade dos seus vídeos, Eu ficasse um tempo, Bom, até eu começar a trabalhar, Série ou mesmo, vai ficar assim, cara, Mas quando o canal dá uma subida aí, Não, quando o canal dá uma subida não, Quando o meu rendimento financeiro melhorar um pouquinho, Eu trago pra vocês, Uma melhor qualidade, Mas, é isso, é nóis, Valeu pela pergunta, mano, O Eduardo Santos perguntou, Samuel, pra você, Quem é o melhor jogador do mundo? Não nesse ano, mas sim, Em toda carreira, Pra você, Qual é o melhor time do mundo? E queria saber, Se você pode me arrumar um FIFA 14 pra mim, Eu moro em Rondônia, É, Paraná, J.I., Não sei o que é isso, Mando salve aí pra galera de Rondônia, E, por favor, Tenta arrumar, Esse FIFA 14 pra mim, Eu tô semanas procurando, E não acho, Seu canal é o melhor do PS2 do mundo, Valeu, mano, Valeu, valeu, Eu não acho meu canal melhor não, Tem outros melhores aí, Tipo, do B-Gaming, né, Mas, é nóis, cara, Muito obrigado por esse conhecimento, Pra mim, Como a gente tinha falado antes, Reconhecimento é o melhor que tem, cara, Então, salve pra galera de Rondônia aí, né, cara, É, O meu amigo mora lá, né, O Wellington, Inclusive, O canal dele tá na descrição também, Se vocês quiserem conhecer lá, Cara, Foi arrumar um FIFA 14 pra tu, cara, Ué, Só, Entra no meu Mercado Livre aí, cara, Ou qualquer lugar aí, sei lá, Até Piratex, Eu tô achando na internet, Tu baixa aí, De boa, Enviar o FIFA 14 pra tu aí, Vai ser difícil, mano, Mas, Quem sabe o dia, né, Quem sabe, Salve pra você, A Daniele Artes BR, Falou, Já vi, GTA V no seu canal, Faz uma série, Do Rumo Estuato no PS3, Então, Como tava falando, No ano que vem, É certeza que já vai ter, A série do Rumo Estuato no PS3, Beleza, Então, Fiquem no aguarde, Mano, É nóis, O Matz Gamer perguntou, Quantos anos você tem, E quando você conheceu o The Game, Cara, Bom, Tem 18, Como já falei, E, Eu conheci o The Game, Cara, Acho que tem mais de um ano já, Tá ligado, Foi um vídeo lá, Que ele falou assim, É, É, Ele tava fazendo um vlog, Né, Ele falou que, No final do vídeo, Que quem quisesse fazer parceria com ele, Era só comentar lá, Aí eu falei, Ah, Então, Vou fazer, Né, Não custa nada, Cara, Parece ser da hora, E eu vou fazer a parceria com o cara, Aí, Eu conheci ele, E aí, A gente se edicionou no Facebook, Começou a trocar mais ideia, E a gente se conheceu, Salve pro Matz Gamer, Mano, É nóis, O Gosto perguntou, Se a Alemanha, Deu 7 a 1 no Brasil, E se o Brasil, Deu 7 a 1 na Alemanha, Quem vai ganhar, E aí, Rapaz, O 7 é o, 442, Perguntou, Pés ou FIFA? Pés, Mano, O Josiel perguntou, Mano, Você pretende, Um dia parar com os vídeos no YouTube, Você tem uma meta, Para parar com os vídeos, Você sonha, Ou já sonhou com um milhão de inscritos, Mano, Eu nunca sonhei, Tão alto assim, Tá ligado, Mas, Eu nunca vou parar, Tá ligado, Eu nunca vou parar, Com o canal no YouTube, Mais que esse bug, Tenha, Às vezes, Enfraqueceram, Mas, Isso não vai, Não vai me parar, Tá ligado, Por isso que tem Facebook, Esse bagulho, De outros meios, De redes sociais, Em que eu posso divulgar, Para vocês, É, Os vídeos novos, Foi por isso, Foi por isso, Que eu criei, Um grupo lá no Facebook, Pra vocês não ficarem, Muito perdidos, Também, Quando tiver esse bug, No YouTube, Mano, Salve para vocês, Josiel Santos, Valeu pela pergunta, Muito interessante, Por sinal, O Iago Rios, Perguntou, Quem são os grandes concorrentes, A título do Campeonato Espanhol, Em 2016, Tirando o Barça, Real, Sitte pelo menos 5, E outra, Onde moram os seus pais, Mano, Os meus pais moram comigo, Como eu já respondi, Na pergunta anterior, Aff, E essa moto aí, Mano, Então, Eu acho que, Os grandes, Os grandes, É, Concorrentes, Ao título do Clube Espanhol, Pra mim, Cara, Vai ser difícil citar 5, Mas, Pra mim, É, O Sevilha, O Atlético de Madrid, Só, Cara, Tirando o Barça, E o Real Madrid, Só, Se deixasse o Barça, E o Real Madrid, Citar esses 4, Né, Então, Eu acho muito difícil, Na minha opinião, Só, Só esses dois, Além do Barça, E o Real, Podem ganhar, O título, Pra mim, É, Sevilha, E o Atlético de Madrid, Mano, Salve pra você, Iago Rios, Pedro Melo, Você torce pelo Barça? Claro, Mano, É nóis, Barça sempre, Mano, Barça sempre, O Canal Pinguim, Hashtag Força Chave, Perguntou, Se eu gravo com a placa de captura, Sim, Mano, Eu gravo com a placa de captura, Salve pra você, Canal do Pinguim, O Matheus perguntou, Por que Peru se chama Peru, E não Malakoy, Pergunta interessante, Porém, Não achei a resposta, Mas por que não pergunta a esse cara? Malakoy, Malakoy, Então é isso, Espero que vocês tenham gostado, Não esquece de deixar o seu like, E seu favorito, Mano, Então é isso, Espero que vocês tenham um bom ano novo, Se vocês deixaram alguma pergunta, Depois das 3 horas do dia 27, No momento que eu estou gravando esse vídeo, E eu não respondi, Foi mal, Mas é porque, Já estou gravando esse vídeo, Depois das 3, E até o dia 27, Então, Perdão mesmo, Quem já perguntou lá, E eu não vi ainda, Não sei quando eu vou estar postando esse vídeo, Não sei se vai ser amanhã, Ou dia 29, Não sei, Mas é nóis cara, Esse ano eu não vou postar mais vídeo, Porque o meu P2 está dando um problema, Ele não está lendo mais o jogo, E para eu instalar o jogo no pendrive, Eu preciso do driver, De qualquer jeito, Então, Vai ser meio ouço, Vai ser meio ouço de estar gravando para vocês, Mas é mais provável que dia 2, Dia 3 de janeiro, Já tenha começando, Os vídeos aqui no canal, E vou embrasar, Não vou ficar dando uma bobeira não, Eu vou postar tudo de uma vez, E soltar durante a semana, Porque, A internet aqui vai ficar ouço, De ficar postando vídeo, Então é isso cara, Bom ano novo para vocês, Muito obrigado aí, Pelo Zoom K, E é nóis, Valeu, Falou, E, Até ano que vem galera, Um ano próspero, E, Sucesso para vocês, 2017, Sucesso para nós, Fui, Até ano que vem, Tchau, tchau